Existem vários modelos de controle clone que por fora eles são idênticos com caixa de aço escovado, símbolo nos botões e até a cor do LED é igual mas por dentro utilizam outros modelos de placa onde a programação é totalmente diferente Este controle que apresento é o ZY1 versão 2 de placa amarela Para copiar outro controle nele, coloque os controles de frente Em seguida, pressione o botão do controle o qual deseja ser copiado Mantendo ele pressionado, pressione o botão desejado que vai receber a cópia O LED piscará duas vezes pausadamente e assim que ocorreu a sequência de piscadas rápida em azul significa que o controle foi copiado com sucesso Para efetuar o reset das programações recebidas neste modelo de controle proceda da seguinte maneira Pressione os dois botões pequenos por aproximadamente 5 segundos Em seguida, solte e pressione novamente os dois maiores Assim que o LED deu as três piscadas e uma sequência de piscadas rápida significa que tudo que estava gravado na memória foi apagado Em caso de reset acidental, este modelo de controle permite recuperar tudo que estava gravado O procedimento é o seguinte Os dois botões pequenos deverão ser segurados simultaneamente por aproximadamente 3 segundos O LED azul emite quatro piscadas e uma sequência de piscadas rápida Com este procedimento, todos os controles que haviam sido apagados voltaram à memória dele O LED azul emite quatro piscadas e uma sequência de piscadas rápida